Minhas caras e meus caros, nunca se viu nada parecido em tempos democráticos no Brasil. E o responsável pela violência política que está aí tem nome, chama-se Jair Bolsonaro? Sim, é ele a mão por trás ou que move, melhor ainda, é ele a mão que move o fuzil de Roberto Jefferson, é ele a mão que joga as granadas, ainda que a visível seja a de Roberto Jefferson. Por que eu estou falando isso? Porque Jefferson é aquele que dá consequência prática ao discurso de Jair Bolsonaro. Aquilo que Jair Bolsonaro prega, Roberto Jefferson decidiu fazer, e por isso são aliados. Bolsonaro ontem tentou dizer que não tinha nem foto ao lado de Roberto Jefferson. Bem, claro, as fotos apareceram, aliás, nem era necessário, né? Esse tal Kelman, que padre não é, vão parar, imprensa, de chamar esse picareta de padre, né? Esse tal reapareceu ontem lá negociando, quem é que o fez candidato? Roberto Jefferson. Qual a função dele na campanha? Servir de esbirro a Jair Bolsonaro. Então como é que eles não estão juntos? Eles estão juntos, todo mundo sabe. E ontem, Roberto Jefferson decidiu que era hora de partir para a ação. Então aquilo que Bolsonaro fala, ele falou, vamos fazer. Não é Bolsonaro que diz, povo armado jamais será escravizado? Que a arma liberta? Jefferson disse, eu as tenho aqui, armas, granadas. Aí, diante de uma ordem de prisão correta, determinada pelo Alexandre de Moraes, porque, afinal de contas, ele havia transgredido as exigências para manter a prisão domiciliar, depois, inclusive, daquele ataque absurdo que fez a ministra Carmel Lúcia, ele resolveu resistir. E feriu dois policiais. Mandou tiro de fuzil em cima do carro da polícia, jogou granada. Dois policiais feridos. Qual foi a reação imediata mesmo de Jair Bolsonaro? Foi de censura, mais ou menos. Não, ele flertou com Roberto Jefferson, sim. O que foi que ele falou? Eu lembro aqui, olha aqui. Repudiu as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmel Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do MP. Entenderam? Ele equiparou decisões do Supremo, do Judiciário, às ações criminosas de Roberto Jefferson. E isso é flertar com Roberto Jefferson. Aliás, aqui com uma mentira factual, excepcionalmente quem mandou investigar Roberto Jefferson foi, sim, a Procuradoria-Geral da República, num dos únicos atos de coragem de Augusto Ares, porque todo o resto ali na PGR é caracterizado pela mais abjeta covardia. Mas, nesse caso, foi a Procuradoria que mandou investigar. Foi a PGR. E aí eu falo assim, bom, vou mandar para lá o Anderson Torres, que é o ministro da Justiça, para lá, lá para a cidade do Rio de Janeiro em que o Jefferson mora. Anderson Torres acabou indo lá, ficou em juiz de fora, 50 quilóbitos ali, comandando a negociação. E o Torres foi para o Twitter também. Olha que coisa bonitinha que ele escreveu. Olha que fofo. Ó, momento de tensão que deve ser conduzido com muito cuidado. O Ministério da Justiça está todo empenhado em apaziguar essa crise. com brevidade e da melhor forma possível. Apaziguar a crise com um criminoso, com um bandido que atira contra policiais, com um subversivo da ordem democrática. Aí a barra começou a pesar. Muitas críticas, inclusive, de associação de delegados, de funcionários da Polícia Federal, de agentes. Aí eles viram que eles estavam perdendo aquilo que eles chamam de guerra, de narrativa nas redes sociais. Porque, afinal de contas, atirar contra agentes, como ele fez, não é aceitável, sob nenhum aspecto. Então eles resolveram mudar. Aí resolveram mudar. Aí o Anderson Torres, após ataque covarde, ó, não era só uma crise, após ataque covarde a policiais federais, Roberto Jefferson foi preso. E Jair Bolsonaro não teve dúvida, foi pro Twitter contar uma mentira. Mais uma, né? Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Não, quem manda prender é a Justiça. Quem mandou prender foi o Alexandre Moraes. Aliás, eu diria duas vezes. Porque mandou prender, deu aquilo tudo. Aí viu que não se executava a ordem, falou, determina a prisão imediata. E qualquer um que tente impedir vai se acusar de prevaricação. Era um recado pro Anderson Torres, com aquela sua cascata. Ai, vamos ver a crise. Não é? E aí o Anderson Torres também gravou um vídeo, né? Se solidarizando com os policiais e dizendo, voltando um pouco na linha do tempo, gostaria de me solidarizar com a Carmen Lúcia, que foi ofendida. Voltando na linha do tempo? Que coisa é essa? Hamilton Mourão, vice-presidente, senador eleito, vergonhosamente, de maneira asquerosa também, disse o seguinte, tal estado de coisas acontece porque o sistema de freios e contrapesos não está funcionando. Olha aí, atacando também ele, o Supremo. Lembra? Ele gostava de brincar de tiozão da imprensa. Ainda bem que eu nunca caí nessa conversa. Olha aqui, Roberto Jefferson, criminoso, e o governo tentou flertar com o crime e só mudou de ideia quando viu que a barra estava pesando para eles. Isso faz do conjunto da obra um governo de criminosos. É isso aí.